Tu me chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando com grande fervor Mañana ao passado, eu vou a tu casa, tu mamas torre da roça, tu mamas para mim Tu me chiquitita, tem que no mirarme, porque moi contenta, porque estou aqui Me chiquitita hermosa, todo como vino, siento manchas ganas de contigo practicar Com minha chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando e em ti me pongo a pensar